Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou do meu amado e ele é meu Na minha alma cansei a por ti Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou do meu amado e ele é meu Na minha alma cansei a por ti Não quero mais voltar atrás Quero ser santo como tu és Caminhar na tua direção Escrever os seus passos Ouvir a tua voz Saber conquistar o teu coração Não quero mais olhar atrás Quero ser santo como tu és Caminhar na tua direção Seguir os seus passos Ouvir a tua voz Saber conquistar o teu coração Ó Eu quero estar onde tu estás Eu quero ver a tua glória, Senhor A minha alma anseia por ti O teu olhar O teu brilho brilhando em mim, Senhor A minha alma anseia por ti Eu quero mais voltar atrás Quero ser santo como tu és Quero ser santo como tu és Conquistar o teu coração Conquistar o teu coração O teu coração É claríssimo, Jesus Eu quero estar onde tu és Quero ver a tua glória, Senhor A minha alma anseia por ti O teu olhar O teu olhar O teu olhar Meu olhar Os teus rios brilhando em mim, Senhor A minha alma anseia por ti Gente, o refrão é muito simples Eu sou do meu amado e ele é meu Sou do meu amado Já, já Me dá Quero ver a tua glória Senhor A minha alma anseia por ti Vamos começar a ficar embriagado já O seu olhar O teu olhar O teu brilho brilhando em mim, Senhor Quando você adora Você recebe vinho novo Diga, eu sou do meu amado e ele é meu Vem Eu sou do meu amado Sou do meu amado E ele é meu A minha alma anseia por ti Uhul! Eu sou do meu amado E ele é meu Eu sou do meu amado E ele é meu Sim Eu sou do meu amado E ele é meu Glória a Deus Glória a Deus Vem dançar comigo Amado meu Vem Olá, gente Vamos pra cima Vamos pra cima Gente, glória a Deus Gente, aleluia Aleluia Vocês não sabem como eu tô grato a Deus Hoje nós fizemos Mais um dia de oração, né? E eu fiz uma combinação com vocês Com meus discípulos Eu tenho seguidores E eu tenho discípulos E eu tenho filhos espirituais Entende? Seguidor é todo mundo que assiste a live Discípulo é quem recebe o ensino e pratica A palavra discípulo, ela vem da palavra disciplina Então, eu tenho seguidores Eu tenho discípulos E eu tenho filhos espirituais Quem são filhos? Aqueles que não apenas praticam o que eu ensino Mas querem ser quem eu sou em Cristo O filho quer ser como o pai Engraçado que o meu filho, Rafael Ele não gosta muito que eu fale da intimidade dele Mas o meu filho, ele é um garoto muito sério Muito tímido Tímido, de certa forma Ele é muito caladão Ele é muito cuidado Ele parece muito com a minha esposa Ele é muito ponderado Ele é muito metódico Só que o meu filho, de repente Começou a deixar o cabelo crescer Aí outro dia ele falou assim Pô, pai, tô pensando em Deixar fazer a barba maneira Pô, pai, tô deixando eu fazer uns rabos de cavalo aí Pô, pai, quero usar as pulseiras Eu falei Ih, rapá Meu filho tá querendo ficar malucão que nem eu A gente pensa que não Mas o filho, ele quer ser como o pai, né? Então, eu não sei Você que tá me assistindo aí Eu não sei Você pode ser um visitante que tá vindo pela primeira vez Espero Porque a galera convida Eu acredito, né? Acredito que vocês estão convidando Agora, em tempo real Você pode ser um seguidor Não, eu curto o apóstolo Ricardo De vez em quando Eu gosto do apóstolo Ricardo Gosto também do Tirolipa Do Whindersson Nunes Eu gosto também do Da monja Corrém Então você é um seguidor Você não tem compromisso Oficial com a palavra que eu ensino Mas você talvez seja um discípulo O que é um discípulo? É aquela pessoa que fala assim Apóstolo, pode me apertar Pode me confrontar Porque eu quero Eu quero evoluir Me discipline Me discipule Isso é um discípulo Me ensina Eu lembro de um rapaz Um discípulo meu Que se divorciou A mulher dele traiu ele Alguns anos atrás Um homem de Deus E ele chegou pra mim E ele falou assim Apóstolo Eu não acredito Que nunca mais Eu vou ter uma mulher Porque eu não Eu não consigo mais acreditar nisso Eu falei Você vai ter uma mulher Vai ser uma belíssima mulher E ele falou pra mim assim Então me ensina a ser Homem como você é Me ensina a ser o marido Como você é Me ensina Me ensina o segredo E eu falei Tá bom Vamos fazer discipulados Eu fiz alguns discipulados com ele E hoje ele já está fazendo Cinco anos de casado Com a nova esposa Uma mulher linda Linda, linda Crente Moldável Parceira dele Sabe? Então É um discípulo E eu tenho filhos espirituais Filho espiritual É quem chega no nível mais profundo De intimidade comigo São aqueles que eu posso Abrir o meu coração A pessoa não vai se escandalizar O filho pode abrir o coração dele Pra mim também Eu não vou me escandalizar Porque é um relacionamento de família E não de religião Amém? Mas independente Se você é discípulo Se você é filho Se você é seguidor Se você é infiltrado Sei lá Seja bem-vindo E hoje, gente Eu estou feliz Porque hoje vai ser chapação Chapação Entendeu? Você sabe o que é chapação? Presta atenção Só tem 17 pessoas online ainda Eu preciso que vocês comecem A convidar pessoas Mas É muito simples Pega a mão direita O dedo direito Roda pra frente Entendeu? O dedo esquerdo Você roda pra trás Ao mesmo tempo Bota a língua pra fora E sacode a cabeça E você diz assim Pode me chamar de maluco Pode me chamar de pirado Pode me chamar de desequilibrado Porque eu estou É apaixonado Isso é chapação Irmão Uma vez eu fui pregar Numa igreja Lá no Distrito Federal Meu Deus Como foi bom Tinha mais de 500 jovens Socados E o altar da igreja era alto E eu fiquei tão chapado Da presença de Deus Que eu me joguei em cima deles Prém E eles foram me segurando E me levando Do lado pro outro E eu navegando No colo daquela juventude Aí depois Eu subi no altar Eu comecei Agora pega Prém Eles caíram arrebatados Prém Eu falei strike Mais de 50 caídos no chão De uma vez Levantaram Pega mais Vai de novo Sabe? E eu mandei um áudio agora Pro meu amigo querido Judson de Oliveira Eu falei Mano Mano Nós precisamos Nós precisamos De uma igreja embriagável Novamente Aleluia Nós precisamos De uma igreja embriagável Escreve isso aí Escreve isso aí Escreve em algum lugar Meu irmão Nós precisamos De uma igreja chapável Nós precisamos De uma igreja Pirável Uma igreja Indoidável Sabe? Uma igreja Que quando você Soltar A unção Porque a palavra Ela não deixa Ninguém chapado Mas quando você Começa a liberar Os níveis de unção As ondas de unção O povo começa A falar Oh 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 Sabe? Eu já vivi muito isso Na minha vida Mas tem tempo Que eu não tenho vivido Porque a igreja Não quer mais Ficar chapada A igreja Não quer mais Ficar doidona Na presença O povo Já não quer mais Ficar arrebatado Pelo contrário O povo falam Nós estamos Um novo tempo Da igreja Um tempo mais Intelectual Tempo mais Church Né? Um tempo mais Que a gente canta As músicas Assim Bota as lâmpadas Assim As paredes Pretas Os negócios Nós trocamos A chapação Pela Pela emoção Ai meu Deus do céu Deixa eu botar O tema da live Aqui Que eu pensei Que tinha fixado Mas não fixei Porque eu estou chapado Hoje eu acordei Chapadão Porque meus filhos Espirituais Estão orando comigo Desde as 5 da manhã Até as 7 e meia Horário de Brasília E aí todo dia 7 e meia Estou fazendo uma oração De Oração de fogo Aqui E hoje Irmão Eu caí no chão Depois da oração Fiquei babando No chão Da minha casa Aqui Ainda bem que a minha mulher Estava na academia Senão ela ia chamar O psiquiatra Ela ia falar Ih Ricardo Ficou maluco De vez Porque eu caí no chão Fiquei Ai 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 Eu não aguentei Foi muito forte A presença de Deus Eu estou em busca De discípulos Chapáveis Diga-se Se você quer ser Um discípulo chapável Um discípulo Embriagável Bota aí Pode contar comigo Apóstolo Conte comigo Eu estou em busca Eu estou em busca De discípulos Eu quero que você seja Meu filho espiritual Eu estava aqui Anotando as profecias Que eu recebi Quando eu fui ordenado Pastor e apóstolo Estou anotando aqui Depois eu vou postar No instagram Para vocês lerem E os apóstolos Que me ordenaram Eles falaram Você vai ter discípulo No mundo todo E você vai impartir Um são sobre o mundo todo Eu estou Procurando Discípulos Loucos Pela glória Pastor Beto É um chapado Pastor Beto Igreja Renova De Justiça Você é um chapado Mano E o tema da live É esse Hoje nós estamos No Décimo terceiro capítulo Décimo terceiro capítulo Do meu livro Davi Apostólico Graças a Deus Depois que eu comecei Fazer essa Série Tem muita gente Pedindo meu livro E Está saindo um livro Para o Brasil todo Até para o exterior Já foi Então como é que é Para adquirir o livro Eu gosto de falar Sempre no começo E no final É um kit São dois livros Davi Apostólico E Mais Esperto Que o Diabo Você compra Esses dois livros Por cem reais Eu boto no correio Para todo o Brasil Já com frete incluído Agora Se você quiser Uma outra oportunidade Tem uma outra oportunidade Também Que é muito boa Que você recebe Onze e-books Meus Dentre esses e-books Você vai receber Esse aqui Mais nove e-books Meus Que são livros Que eu escrevi Durante os meus últimos anos E O lançamento Poderoso Que é Os portais Olha esse bait Os 22 portais Das letras hebraicas Que não foi impresso ainda Mas já tem e-books Então você pode pagar Cem reais E receber Onze e-books Em PDF No seu WhatsApp Ou no seu e-mail Hoje ainda Ou você pode pagar Cem reais E receber esses dois livros Na tua casa Se você estiver No Brasil Agora Você tem que adquirir Porque É uma unção Muito forte Né Tem muita gente Que está acompanhando Esse material E o tema de hoje É As loucuras Do homem espiritual Capítulo 13 Nós estamos Chegando A 400 lives Já 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 temos 391 lives Esse livro Tem 17 capítulos Né E esse é o capítulo 13 Gente Então vamos lá Eu vou recapitular Para você O que acontece Aqui Davi Foi ungido Chefe Da guarda Do rei Saul Então Davi Ele 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 saiu Para a batalha Junto com o exército E quando Davi Voltou da batalha A vitória Tinha sido muito grande E a Bíblia diz Que as mulheres Cantavam Davi Matou Saul Matou milhares Mas Davi Matou dez milhares Saul Matou milhares Mas Davi Matou dez milhares E aí Eu falo isso Nas lives anteriores Eu explico Sobre o tempo Da perseguição Que Saul Ficou endemoniado Porque Porque ele não conseguia ver Davi Sendo exaltado E ao invés dele Falar assim Esse é meu discípulo Se ele está matando Dez milhares É porque ele está Com um são Dez vezes mais Do que a minha unção Eu imparti sobre ele Ao invés dele Se apoiar nesse argumento A Bíblia diz Que Davi Que Saul Começa A procurar oportunidade Para matar Davi E aí Na live de ontem Eu falo O tema da live de ontem Que foi chapação também Eu falo sobre O irresistível Ambiente profético Que é a live De número 391 Que está no nosso canal Do Youtube Ministério Ricardo Ribeiro O que que acontece Quando Saul Manda os soldados Para matar Davi Na casa dele Davi corre Para um lugar alto Chamado Chamado Qual o nome do lugar Meu Deus do céu Ramar E quando Davi Corre para Ramar Era um lugar Onde tinha a escola De profetas Que o pai espiritual Dele Que era Samuel Ficava o tempo todo Na unção Junto com os discípulos Então ficava lá Pega aí Pega você Pega você Pega você Era um Era um dia inteiro De mistério E Davi sabia O único lugar Que eu consigo Ficar seguro É no ambiente Do profeta Samuel Por quê Porque o demônio Não consegue Me pegar lá Saúl Não consegue Me pegar lá E de fato Nós falamos Isso é um resumo Uma recapitulação Nós falamos Na live de ontem Que Saúl Mandou exércitos Irem lá E quando os exércitos Chegavam lá Os exércitos Eram tomados Pela unção Ficava tudo doidão Também E aí Saúl Falou Eu vou lá Ele botou As suas melhores Armaduras E quando ele chegou Lá No ambiente Que Davi Estava se escondendo Na unção Aprenda a se esconder Na unção Meu irmão Aprenda a se esconder Na unção Quando Davi Chega Quando Saúl Chega A Bíblia diz Que Saúl Não aguenta unção Ele fica pelado Ele tira as armaduras Todas Por quê? Porque Colossenses Capítulo 2 Versículo 15 Diz Que Jesus Fez os demônios Ficarem despojados E envergonhados Então para que se cumpra Essa palavra Saúl Ele tira as suas armaduras Fica pelado Literalmente A Bíblia diz Durante 24 horas Deitado no chão Chapado E Davi Podia ficar ali Para sempre Rindo da cara de Saúl Davi podia ficar ali Falando É meu irmão Me pega agora Cadê tua faca agora Cadê tua espada Cadê tua Cadê tua 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 besta Cadê teu arco e flecha Tua lança Eu estou no ambiente Da unção Me toca Ninguém me toca Eu estou no ambiente Da unção Mas acontece Nós terminamos a live De ontem Falando isso Que Davi Não quis ficar No ambiente da unção Ele resolveu Continuar Foragido E ali O comentário Que nós Concluímos Ontem Eu Apóstolo Tiago E pastor William Aqui na live Na live de ontem Capítulo 12 O que aconteceu Estar com Jesus Mas aquilo Aquilo me marcou Eu fui pregar Na igreja E eu estava tomado Da glória de Deus E eu preguei Tomado da glória de Deus E a igreja sentiu A presença Foi uma coisa louca Mas foi muito forte E quando eu acabei De pregar Foi aquele momento Do bate papo De vender livro Cantina Comer coxinha E aí veio o irmão Para cima de mim Pastor está gordinho Tem que perder a barriga Aí veio contar piada E eu olhei para ele Eu falei assim Mano Eu gosto de contar piada também Só tem problema Nós acabamos de sair Da atmosfera da unção O que está passando Na tua cabeça Não Eu gosto de brincar mesmo Terá teu teu Rá Yeah Yeah Não meu irmão Era para você estar sentado No banco da igreja Ali de olho fechado Regozijando Da presença de Deus É muito comum As igrejas Às vezes Terem um culto Cheio da unção Cheio da glória Acabou o culto Acabou a unção Está tudo normal Voltamos ao normal Como é que foi a novela de ontem Ah menina A Senaquerib morreu Ah foi Tem babado para te contar Acabou de sair da unção 15 minutos atrás Estava arrebatado na igreja 15 minutos atrás Estava falando em Língua Sabateando Apontando o dedo para a parede Falando mistério com a parede Então As pessoas Dizem que querem viver Na glória Mas não estão dispostas A passar muito tempo Na glória Me permitam comer Uma batata doce Gente Que eu acabei de voltar Da academia No meu tempo Cheguei atrasado Está bem quente Meu Deus do céu Eu tive a impressão Ah está aqui Da água Eu vou falar uma coisa Para você Se você disser Que quer viver Na atmosfera da unção Não vem pela metade Não Deus não quer nada Pela metade Não Senhor eu quero ser Meio ungido Meio ungido Está louco Uma vez Eu já viajei muito Por esse Brasil Eu já preguei No Brasil todo Em todos os estados Ou Só falta um estado Eu acho Uma vez Eu levei Um rapaz Do meu bairro Eu morava Na comunidade De Vigário Geral Tinha uma igreja lá E eu levei Um rapaz Do meu bairro Para Para Ir comigo Para o Acre Eu falei Ô Ô Alex Você já viajou De avião Não Então você vai viajar Mano Vou pregar no Acre Quer ir comigo Caraca Mano Quanto custa Eu falei Eu vou pagar tudo Discípulo viaja comigo Não paga nada não Vamos para o Acre Vamos para o Acre Vamos para o Acre Fui para o Acre Muito bem recebido lá Pelo pastor Nilson Pelo pastor Tony Pelo pastor Sandro Pelo pastor Adhemar Custódio Todos da igreja Do evangelho quadrangular Homens de Deus Rondônia e Acre Quando eu cheguei lá O Alex No meio do culto Eu estava lá Ministrando louvor Abrindo o culto Abrindo a atmosfera De repente Eu olho para o Alex O Alex Que era bem durão Ele ficava de olho aberto Assistindo o culto assim Ele era bem não crente A esposa dele Que era crente E a esposa dele Implorava Para ajudar Ele Conhecer o fogo Por isso que eu levei Para viajar comigo Do Rio de Janeiro Para o Acre De repente Eu olho para o Alex O Alex está assim Rapaz Eu ganhei meu dia Eu falei Meu Deus do céu Valeu a pena Eu trouxe o Alex Para o Acre O Alex foi batizado O Espírito Santo Com fogo Aí vim embora Para o Rio de Janeiro Preguei lá Três, quatro dias Vim embora Para o Rio de Janeiro E eu estou esperando O Alex Falar em língua Na igreja Estava doido Para ver o Alex Falar em língua Na igreja E nada Do Alex Falar em língua Na igreja Passou uma semana Passou duas semanas Na terceira semana Eu falei O Alex Vem cá Meu filho Foi impressão minha Ou você foi batizado Com o Espírito Santo Com fogo Lá no Acre E ele Não, não Não fui batizado não Pastor Eu falei Como não Meu irmão Você estava lá Você foi batizado Não Não fui batizado não Eu falei Então foi o que Eu fui chamuscado O que Jamuís O que Chamuscado Aí eu pensei Assim O povo É tão Tão safado Meu irmão Tão sem vergonha Espiritualmente Que é mais fácil Inventar uma palavra Sem sentido Para não aceitar A presença Da glória de Deus Na sua vida Porque ele queria Continuar na vida De pecado dele Ele queria Continuar sendo O tipo de marido Que ele era O tipo de pessoa Profissional Que ele era Então Ele não tinha coragem De falar Eu fui batizado Com o Espírito Santo Do fogo É mais fácil Eu não falar em línguas O Espírito Santo Me pegou Mas eu Matriz De enviei Enviei Vai lá Espírito Santo Partiu Vou continuar Minha vidinha Religiosa Porque É Porque a glória Compromete Gente Eu tenho muitos pecados Eu estou lutando Para evoluir Eu tenho muitas falhas Meu Deus Eu estou lutando Eu estou lutando Para evoluir Eu estou me sentindo Anderson Silva Já Não Não Esse pregador Que tem aí Para mim Que nem pregador é Estou falando Do lutador Eu estou lutando Lutando Eu estava na academia Hoje Treinando Musculação E Muay Thai Ao mesmo tempo Lá na academia Eu estou lutando Para evoluir Por que Eu falei Para minha esposa O nível mais alto Que se pode achar É o nível De justo De uma pessoa Pura e santa Na presença de Deus E o que é o santo O santo Não é uma pessoa Perfeita O santo É uma pessoa Imperfeita Que aprendeu A governar Sobre suas imperfeições Você pegou O que eu estou Te falando O santo Não é uma pessoa Perfeita O santo É Uma pessoa O santo Não é o santo Da igreja católica Não O homem justo O homem santo Não é uma pessoa Perfeita O homem santo É uma pessoa Imperfeita Que constantemente Vence o seu desejo De cometer Sua imperfeição Então a minha Máscara De De Covid Eu mandei Escrever Eu sou Uma boca Profética Tá escrito Eu sou Boca Profética Então todo lugar Que eu vou Eu tenho que ter cuidado Com o que eu falo Eu tenho que ter cuidado Com o que eu falo O que eu faço Por quê? Porque eu me Obrigo A cumprir O que a máscara Diz Eu sou Boca Profética Já pensou Se eu falo Mais besteira Com aquela Máscara É igual A pessoa Que bota Esse carro Pertence a Jesus de Nazaré Sai fazendo Barbeiragem Na rua É incongruente Então gente Antes de eu entrar no capítulo Minha pergunta é Hoje Dia 6 de julho De 2021 Eu acredito no poder Da palavra Quantos aqui Estão dispostos A abrir o espírito A alma E o corpo O coração Para se tornarem Embriagáveis Espiritualmente A partir de hoje Sensíveis A toque Do anjo O anjo Vai te tocar Com a bolinha de fogo Você vai Ai 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 Não Tom Você vai cair Arrematado No meio da rua Você vai falar em línguas 20 horas por dia Você vai ter visão Vai ter revelação Você vai ter um santo riso Você vai sentir Choques elétricos Quantos estão dispostos A viver isso? Eu estou perguntando isso Antes de começar o capítulo Eu vou contar algumas experiências aqui Tem testemunhas na live Eu já vivi muito disso E eu tenho autoridade Para impartir isso Sobre vocês Eu estou voltando A viver isso Eu quero voltar A viver isso E eu tenho autoridade Para impartir Sobre vocês Isso Então vamos lá Davi Podia ter ficado Podia ter ficado Lá 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 Em Ramá Prestem atenção Nisso Existem pessoas Que são A gente vê Que elas já são Mais embriagáveis O pastor Naldo está dizendo Eu estou ativado Desde a oração De manhã Eu sei Você é um embriagável Pastor Beto Bispa Ana Meus discípulos Meus filhos Estou vendo outros aqui Então Davi tinha que ter ficado Naquele lugar Da loucura Mas a loucura Que tinha naquele lugar Era demais para ele Ele falou Não Não é isso que eu quero Na minha vida não Meu negócio É fugir De Saúl Meu negócio É brigar Com o demônio Meu negócio É É É espada na mão Meu negócio É fugir De problema Ele saiu Do lugar Da unção Onde ele estava Blindado Para viver Uma vida Comum De perseguições Amém E aí Várias coisas Aconteceram Mas uma delas É o tema Do capítulo de hoje Que eu vou ler Está em 1 Samuel Capítulo 21 Versículo 12 Prestem atenção Por favor Davi Levou a sério Aquelas palavras E ficou com muito Medo de Aquis Rei de Gat O que aconteceu? Por isso Na presença deles Davi fingiu Estar maluco Preste atenção Nessa palavra Fingiu Estar maluco Riscando as portas Da cidade E deixando Cair saliva Saliva pela barba Imagina eu Agora Assim Riscando as portas E babando Pela barba Chega a ser nojento Né? Mas é o que está escrito Aqui Davi Fingiu Agiu como louco Fingiu estar louco Riscando as portas Da cidade E deixando escorrer Saliva Pela barba O rei Aquis Disse A seus conselheiros Vejam Esse homem Ele É louco Por que vocês Me trazem aqui? Será que me falta Malucos Para que vocês Me tragam Para agir Como doido Na minha frente? O que esse maluco Vem fazer aqui No meu palácio? Contexto Qual é o contexto? Davi Estava fugindo De Saul Ele não podia voltar Para casa Porque Absalão Tinha tomado O trono dele Aliás Não foi nem nessa hora Foi nem nessa hora Confundi aquilo Mas Davi Estava fugindo De Saul Davi não tinha Para onde ir Então Davi Ele pensou Eu vou entrar No território De Gat Porque tem um rei Lá chamado Aqui E talvez Esse rei Simpatize comigo E me dê abrigo Só que o problema É que quando Davi Chegou naquele lugar Aqueles homens Que trabalhavam Para Aquis Reconheceram Davi E fizeram a cabeça De De Tentaram fazer a cabeça De Aquis Olha esse aí é Davi Esse cara aí Ele é Lá de Israel Isso é perigo Tem que matar esse cara Isso é perigo Davi é perigo Davi é perigo Então eles acorrentaram Davi E levaram Davi Diante do rei Esse rei Era o rei Tirano Um rei que tinha Um instinto Selvagem Agora Davi Estava diante De uma situação Acorrentado Com um monte de gente Dizendo assim Rei Aquis Esse é Davi Mata ele Davi pensou O que que eu vou fazer Davi pensou O que que eu vou fazer Eu não tenho espada Eu não tenho funda Eu não tenho discípulo Eu não tenho ninguém Eu não tenho nada Eu não tenho advogado aqui Para me defender O que que eu vou fazer O rei está na minha frente Querendo discernir Se eu sou bom Ou se eu sou ruim Se eu sou Davi Ou se eu não sou Tem um monte de gente aqui Querendo me matar O que que eu vou fazer E a resposta foi Davi decidiu Pirar o cabeção Dá uma de louco Então o rei está olhando Para Davi Pensando Será que isso é Davi mesmo? O famoso conquistador O famoso matador de gigantes Aquele de quem as mulheres Cantam Saul matou milhares Davi matou dez milhares Será que esse é Davi mesmo? Quando ele chega pertinho de Davi Olha nos olhos de Davi Davi faz assim para ele O rei olha e fala assim O que que vocês estão fazendo? Trazendo esse maluco Para dentro da minha sala real Meu Deus do céu Já vi tanto maluco Ainda tem que trazer mais um maluco Gente E liberou Davi E Davi saiu E aí a pergunta Eu estava conversando com o João da Bertelli Hoje mais cedo sobre isso Quantas maluquices Nós já fizemos Para poder Continuar a nossa jornada No reino de Deus Essa é a grande questão Essa é a grande questão Quanta doideira gosto Você já precisou fazer Para continuar a tua jornada Para que o diabo não te caçasse Não te travasse Irmão Nós somos a geração Que Uma das nossas maiores armas espirituais Se chama loucura Loucura Pastor Da onde você tirou isso? Eu tirei da Bíblia Porque a loucura de Deus É mais sábia do que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus É mais forte Do que A força do homem Aqui está dizendo Que Deus é louco Mas a loucura de Deus É mais sábia Do que a sabedoria do homem Olha a norma colocando aí Mesma coisa Testificou 1 Coríntios 2,14 Quem não tem o espírito de Deus Não entende as coisas do espírito Porque são loucura Se você tem o espírito santo Quem não tem vai falar assim Só pode ser louco esse cara Porque Esse cara tem Tem alguma coisa dentro dele Que coisa é? O espírito santo O espírito santo Ele nos deixa Com características De gente doida Entende? Então Isso que eu queria falar Para vocês aqui Né? O espírito santo Ele nos manda Fazer coisas Que não são normais Se você não obedecer Você vai perder a chance De viver o sobrenatural Quem quer viver o sobrenatural Eu vou liberar Uns códigos aqui agora Mas você tem que convidar 10 pessoas agora Com o aviãozinho aí Convida aí rápido Os primeiros que convidarem Vão receber a unção dobrada Enquanto eu como Duas batatas doces Ó Quem quer viver O sobrenatural Porque agora Meu irmão Nós vamos começar A entrar numa atmosfera De 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 Embriaguez Eu garanto Eu sou chamado De maluco O tempo todo Até minha mulher Me acha meio doido Às vezes minha filha Fica olhando pra mim Fala assim Com aquele olhãozão Dela assim Me olhando Meu pai é meio doido Convida alguém aí Nem tanto A minha esposa Me defendendo aí Pega a visão então Pega a visão O que eu ia falar aqui Um dia Eu fui lá em Brasília Estava em Brasília Espírito Santo Mandou Eu orar No Palácio Da Alvorada Onde é o Palácio Da Alvorada? É onde É a casa oficial Do presidente Da república O Palácio O Palácio da Alvorada É uma casa Bem bonita Bem grande E ela fica distante Tem um jardim Você não consegue Chegar muito perto dela E tem um rio Um pequeno rio É uma vala Artificial Com moedas Do mundo todo Que as pessoas Jogam moedas Lá pra dar sorte Como se não valesse Tanto dinheiro Que rouba da gente E o povo ainda Joga moeda Pro presidente Pra dar sorte E tem um soldado Que fica lá Esses soldados Que trabalham Lá em Brasília O nome deles É Dragões Da Independência Eles não podem Eles são treinados A ficar parados Igual estátua Eles não podem Nem piscar o olho Eles ficam assim Eles não podem Nem se mexer Eu fui lá Isso foi na época Do segundo mandato Da Dilma Rousseff O Espírito Santo Falou assim Toca o sofá Eu falei assim Não Tem um soldado Ali Deus Deus falou assim Vai tocar E vai tocar No ouvido dele Eu cheguei pertinho Do soldado Ele ficou olhando Pra mim E o mais interessante É que deu A sensação É que ele queria Brigar comigo E reclamar Mas ele não podia A ordem é Pra não se mexer A não ser que seja Uma ameaça real Como é que um sofá Ia ser uma ameaça real Eu cheguei perto dele Armei o sofá Ele deu uma mexidinha No olhar Eu olhei pra ele Dei uma rajada Ele deu uma tremida Segurou E eu voltei Eu fiquei falando assim Cada coisa que Deus Manda a gente fazer Que não faz sentido Não faz sentido Vai explicar uma coisa Dessa pra um homem natural Ele vai falar assim Tá tocando berrante Tá tocando berrante Tchê Não tem boi aqui não Tchê O homem natural Não entende As coisas espirituais Agora O parecer louco Faz parte Do cotidiano apostólico Por que eu não uso Perno e gravata? Por que eu botei O ferrinho pendurado Debaixo da minha barba? Por que o meu cenário Tem uma faca Um machado E um escudo? Por que eu faço Que estão Que vocês pensem Que eu sou maluco? Por que isso pra mim Isso pra mim Tem um valor Qual é o valor? Quanto mais vocês Acham que eu sou maluco Maior a chance De eu mostrar A unção Que tem dentro de mim Porque se você Esperar de mim Um são Você vai encontrar Insanidade Mas se você Olhar pra mim E ver o insano Pode ter certo Que a minha insanidade Vai te impactar As coisas Que eu faço Elas não podem Ser comuns Aos olhos Da sociedade Porque a Bíblia Diz que o homem Espiritual Ele é conhecido Pelo mundo Como louco Então se a sociedade Fala assim Não Tem um pastor ali Mas é um cara Normal Tô normalzinho Não Tem algo errado Tem algo errado A minha casa Meu ambiente Aqui é doideira Doideira gente Minha sala de oração É doideira Tudo aqui É fora da caixa Só pra vocês terem uma ideia Eu fui lá No supermercado E agora Coca-Cola Eu não bebo Coca-Cola Só se botar na mesa Eu bebo Mas eu não costumo comprar Se botar na mesa Eu bebo também Não sou burro Né gente Eu sou louco Mas não sou burro Mas eu fui lá No mercado E eu vi Que a Coca-Cola Tá com a campanha De botar latinha Com letra Aí eu falei Ah latinha com letra Tudo fala Glória a Deus Olha o que eu fiz Tendo a minha mesa Aqui Y-H-W-H E eu revarrer O nome de Deus Y-H-W-H E eu revarrer O nome de Deus E a Coca-Cola Tem que falar O nome de Deus Agora Loucura Explica uma coisa Dessa Você sabe O que é Um ato profético Um ato profético Eu vou resumir Se você comprar o kit Com 11 e-books Existe um e-book Dentro dessa coleção Só sobre ato profético E é o melhor material De ato profético Escrito Que você pode adquirir Nesse Brasil Ninguém escreveu Algo melhor do que isso Meu e-book De ato profético O que é um ato profético Preste atenção Eu vou ler Para vocês aqui A parte O último parágrafo Da página 117 Do meu livro Davi Apostólico Ato Essa palavra Foi o Espírito Santo Que me deu Essa frase Atos proféticos São profecias Teatralizadas Orações Acompanhadas De ações Originadas Por direcionamento Do Espírito Santo Um ato profético Quando legítimo E feito exatamente Como orientado Pelo Espírito Tem poder Para destronar reis Derrubar altares Mudar titularidade Selar decretos Um ato profético Pode derrubar um rei Ele pode mudar A história da tua vida Você acha Que Davi Simplesmente Fingiu de maluco Ali Davi estava fazendo Um ato profético Meu irmão Porque a Bíblia diz Está escrito Nós lemos aqui Ele fez correr Saliva Pela sua barba E ele arranhou As portas Do palácio Com suas unhas Você sabe Onde tem A maior carga De DNA Do ser humano Na saliva E nas unhas Davi era um Demarcador Territorial Davi falou assim Vocês estão pensando Que vocês estão me prendendo Eu vou babar Esse negócio todo Eu vou Demarcar Esse negócio todo Com a minha saliva Com o meu DNA Eu vou arraiar Essas portas As minhas unhas Vão demarcar Esse território Eu vou embora daqui Mas esse lugar Vai ficar marcado Com o poder Que eu carrego Com a unção Que eu carrego Cuspe de Davi Foi lançado Naquele lugar Apóstolo Isso é loucura Mas é assim Que funciona Davi Se ele não Tivesse Dado uma De louco O pessoal Está na Coca-Cola Ainda aí Se Davi Não tivesse Dado uma De louco Queridos Ele teria Morrido ali A loucura Para o crente Apostólico É questão De sobrevivência Entende? Tem que ser Tem que ser Tem que ser Doidão Eu gostei muito Daquela igreja Só que eles São muito malucos Então é para gostar Mais ainda Eu gostei muito Daquele irmão Só que ele É meio doido Então esse É de Deus Se tiver Muito certinho Muito sãozinho Está faltando Alguma coisa Eu vou contar Algumas loucuras Que eu fiz aqui Eu estava esperando Um convidado especial Mas ele não chegou Primeiro lugar Uma das primeiras Experiências Que eu tive Irmão Eu era Da Assembleia De Deus Eu me converti Na Batista Aí depois Eu fui para a Assembleia De Deus Onde eu conheci A Raíza Minha esposa Aí me casei Me casei Eu ainda era Da Assembleia De Deus Só que Nessa época Deus Através de um processo Que eu já deixei Em outro testemunho Ele me tirou Da Assembleia De Deus E eu comecei Uma pequena igreja E nessa pequena igreja Eu me juntei Com outro pastor José Maurício Que vocês conhecem Aí é muito famoso Na internet também Apóstolo José Maurício E nós resolvemos Trazer para o Rio de Janeiro Pela primeira vez Um apóstolo Também Que hoje Também é muito famoso Muito conhecido Nessa época Nessa época Ricardo Ribeiro Não era ninguém Não era conhecido José Maurício Ninguém conhecia José Maurício E um outro apóstolo Que um monte de gente Conhece também Chamado Carlo Ribas Ninguém conhecia Carlo Ribas Aí Eu falei Para o Maurício Maurício Eu conheci Um doido Na internet Um ex-satanista Doido Que nem nós Tal de Carlo Ribas Lá do Paraná Vamos dar um jeito De trazer ele Para o Rio de Janeiro Vamos Aí eu liguei Para o Ribas Ribas Sempre Marrentão Gente boa Para caraca Só que ele é sério Marrento Cauteloso E eu liguei Para o Ribas E eu falei Assim Ribas Você vem aqui Se a gente pagar A tua passagem Arrumar umas igrejas Para você pregar Claro mano Quero ir no Rio de Janeiro Vamos sim Tá Eu vou Aí Eu comprei A passagem dele E eu falei Eu vou te buscar No aeroporto Presta atenção nisso Eu nunca tinha caído Arrebatado Na minha vida Eu estava vindo Da Assembleia de Deus A gente aprendia Na Assembleia de Deus Que esse negócio De arrebatamento espiritual Era coisa do diabo Para cair Tinha que cair Para frente Se cair para trás Era do diabo Entendeu Ele tinha As coisas Que eu não entendia Eu estava Encatinhando ainda E eu falei Para o Ribas Ó O teu aeroporto Vai ser o aeroporto Internacional Galeão Eu vou te buscar Nesse aeroporto No horário tal E ele falou Para mim assim Tá bom Só que é o seguinte Quando eu chegar lá No aeroporto Eu vou botar a mão em você E tu vai cair arrebatado Aí eu falei assim Ah, mas eu não vou não Não acredito nessas coisas Não, meu irmão Nem vem Tu vai cair arrebatado No aeroporto Escuta Aí eu fiquei assim Caraca, doido Engraçado Que a gente diz Que não acredita Mas acredita, né? E eu fiquei esperando O Carlos Ribas Quando chegou O avião dele Eu pensei assim Se o filho é da mãe Falou que vai botar a mão em mim Eu vou cair arrebatado Escuta isso Vocês estão ouvindo? Quando ele veio andando Eu reconheci ele pela foto Foi a primeira vez Que eu estive com ele Depois a gente andou Um bom tempo junto Eu reconheci ele pela foto Ele veio andando Na minha direção Esticou a mão Para apertar a minha mão Irmão, você acha Que eu queria apertar a mão dele? Eu fui de longe Eu apertei a mão dele Com a ponta do meu indicador Assim, ó Falei De arroia, hein? Que eu vou deixar esse louco Me arrebatar aqui E ele riu E ele tem um olhar Meio assim Nicolás Queijo, né? Ele riu Ele falou assim Tu tá com medo Fica arrebatado, né? Eu falei assim Não, não Não é isso não E foi embora Vambora Aí ele pregou Na primeira igreja E eu fui como auxiliar dele Porque ele tinha mais Know-how que eu Na época Testemunho de ex-satanista Vindo de outra cidade Então eu consegui Agendas pra ele pregar Em várias igrejas Junto com o apóstolo José Maurício E ele veio Foi assim que começou O ministério Do Carlos Ribas aqui Na época O Ribas não era nem Pastor, gente Ele era missionário Ele veio pro Rio Missionário E saiu o apóstolo Pra quem conhece O Ribas Vocês vão conhecer A parte fundamental Que eu tive No ministério dele Ele vai confirmar isso Porque ele é homem de Deus E ele não é mentiroso Comecei a levar Riba Pra igreja Eu carregando A pastinha dele Falei Vamos lá, meu irmão Fui pra lá Fui pra cá Fui pra lá Fui pra cá Aí ele pregou Numa igreja Pregou na outra Pregou numa Pregou na outra Pregou numa Pregou na outra Teve um dia Que o Ribas Pregou, meu irmão Quando ele pregou Ele começou a liberar Um são Pé Todo mundo começou A cair arrebatado E eu fiquei olhando Pra cima E eu tava no altar Só que o altar Da igreja Era um altar largo Grande E de um lado Escuta essa história De um lado Do altar Tinha uma cadeira De madeira E do outro lado Tinha uma outra cadeira De madeira E o Ribas tava No meio Pregando Virado pra igreja Caiu todo mundo Arrebatado Exceto Os durões Você sabe Quem são os durões? São aqueles Que ficam lá atrás Da igreja De braços cruzados Assim, irmão Que ninguém derruba Nem Beninim Derruba aqueles, irmão Aquele lá Fica assim, irmão Ninguém derruba E aí o Ribas Tava pregando Nisso o Ribas No altar Ele olha pro lado Aquela cadeira Que eu falei Que ficou lá Do lado direito Do púlpito Tinha um pastor Que inclusive o nome Do pastor Era Ricardo Também, né? Ele correu Na direção Do pastor Ricardo Botou a mão No Ricardo E falou assim Pera! O Ricardo Foi na lona Aí eu olhei Nisso O Ribas Tava do lado De lá Eu tô do lado De lá O Ribas Olhou pra mim Devagar Tudo em câmera Lenta, meu irmão Ele olhou pra mim Devagar E fez assim Vem pra mim Vem correndo Na minha direção Querido E eu pensando Ferrou! Ele me deu um abraço Rodou comigo Três vezes Devagar E foi tudo em câmera lenta Quando ele soltou Parecia que Deus Botou um skate Que ele é minhas costas Que eu não senti nada Eu caí deitado no chão E fui arrastado Igual bola de boliche Eu divisei Até o outro lado Do altar Onde tava o outro Ricardo E bati com a cabeça Na parede Eu só escutei o barulho Não senti nada E fiquei lá no chão Rindo E sem entender nada A minha consciência Tava boa Mas eu não queria parar Eu não queria abrir o olho Mas eu abri Aí teve uma hora Que eu abri o olho Quando eu abri o olho O Ri vai falar assim Ricardo Ele com o microfone na mão Faz um favor pra mim O que? Levanta tua mão E vai correndo Na direção daqueles homens Que tão lá atrás Irmãos Os durões Só que eu tava cheio da unção Foi a primeira vez Irmão Que eu caí arrebatado Queridos Eu saí correndo Pé Pera De longe Pé Foi todo mundo pro chão Pé Não ficou um em pé Aí Já era Uma coisa que eu aprendi Querido A unção Em partida Nunca mais é perdida Entende? Eu comecei a usar esse poder Comecei a usar esse poder Então isso marcou minha vida Teve uma igreja Que eu fui também Na época eu fui com Ribas também O Ribas foi pregado Só que ela Era a primeira igreja batista De De Coelho Neto Se eu não me engano Depois mudou Depois mudou o nome Depois virou Virou outro nome Gravou um CD Ficou famosa Porque eles viraram o G12 Aí foram banidos Da Batista Na época Mas tinha um pastor Gordinho Mas que cantava E ele cantava Numa unção Pastor Charles E ele adorava E eu sentia Naquela época Irmão Naquela época Da visão celular Aquele momento Mágico Da visão celular A atmosfera De um são do louvor O Ribas ainda Não tinha pregado E o pastor Charles Sabe o que O Fia da Mãe fez? O pastor Charles Entrou no batistério Da igreja Você já viu Aqueles batistérios De igreja batista Que Fica Atrás do púlpito No alto Assim Que você vê a águazinha Assim Ele cantando Ele falou assim Eu tô doidão Eu tô doidão Eu tô doidão E ele entrou Dentro do batistério Ficou todo molhado Quando ele saiu Do batistério Irmão Ele veio na minha direção Ele falou assim Com a mão assim Pega Irmão Quando ele botou As duas mãos No meu peito Parecia aquele Desfibrilador Que usa pra ressuscitar Morto De acidente de trânsito Eu fiz Caí no chão Lá Vou eu de novo Quando eu levanto Dessa vez Tava a igreja toda Em pé ainda Ele falou assim Ricardo Vai lá Eu Prá 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 Todo mundo pro chão Eu falei Eita Muito louco Esse negócio E aí eu fiquei Muitos anos Nisso aí Eu fiquei muitos anos Me movendo nessa unção Sabe Então Isso são as coisas Que O ímpio Vai numa Uma igreja Dessa E fala assim Gente Isso aqui É uma coisa De maluco É coisa De doido São as loucuras Do Espírito Santo As loucuras Apostólicas Por que eu botei Esse capítulo No livro Davi Apostólico Capítulo 13 Porque não tem Como ser apostólico Não tem como ser apostólico Sem loucura Se a tua igreja É apostólica E não tem loucura Se tá tudo muito normal Lá Irmão Não é apostólica É É É É É uma igreja Que Nem igreja é Porque pra ser crente Tem que ser doido Irmão Tem que ser doido Eu tô olhando O testemunho De vocês aqui Pra ser crente Tem que ser doido Quer ver Nós acreditamos Num Deus invisível Já é maluquice Lutamos contra Um inimigo invisível Vingativo Eterno Poderosíssimo Chamado Satanás Enfrentamos Bruxaria Magia negra Macumba Vudu Urucubaca Olho grande Inveja Tem que ser doido Agora Se você quiser Ter poder Sobrenatural Você precisa Aceitar A identidade De doido Porque uma coisa é Eu dizer Todo crente é doido A Bíblia diz Agora Você falar Eu aceito Sou doido Sou maluco Sou maluco Sou doido Tô doido Pode vir com a unção Que eu quero ficar doidão Agora sim Deus vai te pegar Entendeu? A Helena está dizendo Aqui Sobre a unção Uma certa feita Cheguei Fui no culto Do apóstolo Maurício Godói Foi tremendo Eu não conseguia chegar Perto do homem A unção Estava no apóstolo Me empurrava E isso Eu não empurro ninguém Eu nem encosto Eu só vou assim Agora não sopra Por causa do covid Então eu faço assim Com a mão só De longe E a unção Joga as pessoas longe Entende? Eu só estou falando Do cair no chão aqui Mas eu poderia estar Falando outras coisas Por exemplo Eu morava Numa casa Que Tinha uns vizinhos Que Eram muito Endemoniados Muito Endemoniados Eu morava Era como se tivesse Uma favela Que eu morava E os vizinhos Eram muito Endemoniados E eles botaram Uma van velha De motor batido Na porta Da minha garagem Eu não tinha carro E eu Eu ficava orando Senhor Eu quero um carro Preciso de um carro Deus falou assim Você não pode ter carro Porque o diabo Trancou tua garagem Aí eu fui até A vizinha Falei assim Dá pra tirar essa van Mandar rebocar Porque tá na porta Da minha garagem Eles puxaram o revólver Me ameaçaram E aí eles começaram A falar pornografia No meu portão Fumar maconha No meu portão Botar o peito de fora No meu portão Coisa de louco Do inferno Aí teve um dia Que a minha esposa Acordou de madrugada E deu sete voltas Deu sete voltas Pelo terraço Porque a gente morava Na casa Tinha um terraço Ela deu sete voltas Pelo terraço Jogando óleo Da unção Ao redor da casa E a porta do vizinho Desses vizinhos Tinha um Cristo Redentor Em tamanho De pessoa De média estatura No dia que a minha esposa Deu essas sete voltas De madrugada No dia seguinte Aquele Cristo Redentor Tinha caído no chão Aí eu me empolguei Eu falei Ah Vou fazer também Deus me deu Um ato profético Ó Ela botando aí Foi mesmo Eu me vesti De branco De madrugada Eu nem avisei a raíza Eu me vesti De branco Igual o pai de santo Eu acordei De madrugada Devia ser umas Três horas da manhã Eu dei sete voltas Ao redor da vizinho Escuta o que eu estou falando Com vocês Eu dei sete voltas Ao redor da van Mas a cada volta Que eu dava Eu deitava no chão Com a barriga pra baixo E orava Levantava mais uma volta Deitava Orava Levantava mais uma volta Deitava Orava Quando eu terminei As sete voltas Eu simplesmente subi Tomei um banho Fui dormir No dia seguinte Quando eu acordei Eu acordei Com o barulho De um caminhão Eu falei O que é isso? Fui olhar da janela Tinha um caminhão De reboque Pegou a van E levou pra longe Da minha casa E eu falei Louvado seja o nome Do senhor Não passou Três meses Quatro meses Eu ganhei um carro Entende? Loucuras Sobrenaturais Entende? Você já lavou Uma praça Com a língua? Quem já lavou Uma praça Com a língua? Gente Hoje eu não vou contar Todos os meus testemunhos Não Não dá Não dá Vou deixar isso Pra quem Eu vou deixar isso Pra quem comprar o livro Eu só vou contar Essa E vou finalizar A live Mais cedo hoje Quem já lavou Uma praça Inteira Com a língua? Cadê o Alcir? Alcir Tá aí Preciso do Alcir Porque o Alcir Sabe Ele vai testificar Algumas coisas Pra mim Não sei se o Alcir Tá online Ainda Se o Alcir Tiver online Vou botar Pra dentro da live Se tiver descabelado O problema é teu Já avisei Discípulo meu Tem que tá pronto Pra live Deixa eu ver Se eu acho O Alcir aqui Ele tava online Tá aqui Vou chamar Pra dentro Tá frito Ah, isso aí Achei seu live Seu zap Vou comprar o livro É isso mesmo Quem quer comprar Meu material Tem que achar Meu zap Eu não fico fazendo Eu não boto pixi Na internet não Tem que me procurar Tem que achar Meu zap Alcir Aceita essa live Aí, meu irmão Eu quero ter Testemunha Do ato profético Em que eu fiz A minha pequena igreja Com 15 membros Lavar a praça Com a língua Mas o Alcir Tá fugindo, gente Já chamei o Alcir Aqui Ele tá fugindo Eu queria Testemunha Se o Alcir Não vier Eu vou chamar A Bispa Raíza Mas aí O Alcir Depois vai tomar Um pau Filho tem que Obedecer O pai espiritual Vamos ver Se a Bispa Raíza Tem coragem De entrar Tadinha Deve estar ocupada Minha mulher É ocupada Demais A gente Ainda faz As coisas Pela obra de Deus Então Eu vou ter que dar Um castigo Dobrado Pro Alcir Depois Ó Ela tá disponível Benção Vou fazer com a Bispa Raíza Pra quem não conhece Minha linda esposa É bom que a minha audiência Vai lá em cima Quando ela entra Que o pessoal Pensa que é Margem um contínuo Afasta a câmera Um pouquinho Aí linda Já afastei Afasta mais um pouquinho Vê se é o zoom Faz assim com o dedo Às vezes é o zoom E bagunça Tá bom Tá bom Eu vou tirar de presente Um tripé profissional Amanhã Vou comprar pra você Lisonjeada Também já tá na hora, né? É Gente, eu não vou falar nada não Vou ficar só mandando beijinho Pra baixo hoje Para É muito linda, né, gente? Pessoal Elogia Pode elogiar Que ela gosta Vai, mantém o foco Vai O foco é você agora Perdi meu foco Perdeu nada Você ia contar um testemunho aí Pra eu confirmar Gente Nós pastoreamos Eu e a Raíza Uma igreja Muito simples Na comunidade De Vigário Geral No Rio de Janeiro Comunidade de Vigário Geral É um lugar Onde houve uma chacina Que mataram Algumas dezenas De pessoas De uma maneira Terrível E nós morávamos lá Porque Deus nos mandou E morar lá Nós criamos Nossos filhos lá Quando eles eram pequenos E nós Prestem atenção Na live agora Eu sei que a minha esposa É belíssima E tira atenção Mas Nós Pastoreamos Uma igreja Lá durante quase sete anos E era uma igreja Difícil de pastorear Porque era um povo bom Eram pessoas maravilhosas Mas a cultura Não era boa O céu daquele lugar Era um céu difícil Um céu de guerra Um céu de favela E literalmente A gente estava na igreja E a gente via os traçantes De medalhadora Passando Todo dia A janela de casa Não era boa A gente via traçantes De metralhadora Passando Isso Ficou legal A iluminação Ficou top Só que tem que prestar atenção Aí o que acontece Nesse lugar Que a gente morava Eu queria testificar isso Vigário Geral É um bairro No Rio de Janeiro E Vigário Geral Tem uma praça Chamada Praça 2 Por acaso Alguém conhece a Praça 2? Bota aí A Praça 2 É um polo comercial Hoje Onde era a nossa igreja A nossa igreja Era uma casinha alugada A gente Transformou a sala Num salão de culto A gente Era uma casinha A gente não tinha dinheiro Pra alugar galpão E a Praça 2 Era um lugar Escuro Tenebroso Dava medo De andar ali de noite Ó, o pastor Luiz Lá dos Estados Unidos Conhece a Praça 2 Enquanto os brasileiros Não conhecem Que vergonha Que esses brasileiros Estão fazendo hoje Então O que aconteceu? A minha igreja Era uma igreja Muito humilde Eu tinha 15 20 membros Na época E eu falei pra eles Assim Irmãos Nós vamos Transformar Essa Praça 2 Nós vamos Transformar Essa Praça 2 Como é que nós Vamos transformar A Praça 2 É pastor Era pastor Na época Eu falei assim Nós vamos Lavar a Praça Com a língua Vocês estão Dispostos A lavar a Praça Com a língua? Gente Eles não sabiam O que eu tava falando Amém Amém Crente apostólico Diz amém Pra tudo Meu irmão É igual Os que estão orando 5 horas da manhã Comigo Amém Crente apostólico Se lançar O desafio De oferta Amém Crente apostólico Tem fé Crente apostólico É doido Meu irmão É doido Eu falei Vamos lavar A Praça Com a língua Então tá bom Vamos lavar Com a língua Mas como é que é Esse negócio De lavar Com a língua Eu falei Primeira coisa Antes de lavar A Praça Com a língua Eu fiz um culto Nós abrimos o culto Fizemos uma adoração Profética Depois da adoração Eu chamei um por um No microfone Lembra disso Raíza Eu chamei um por um No microfone Eu falei assim Cada um Vai vir aqui No microfone E vai dizer Uma coisa Que você quer Que tenha Na Praça 2 Sim Lembro Aí veio um E falou assim Eu declaro Em nome de Jesus Que o comércio Vai aumentar Dez vezes mais Vão abrir Novos galpões Porque lá Tinha os galpões Tinha dois ou três Galpões Onde vinha a gente De vários lugares Comprar Pra revender Brinquedo Copo Enfeite pra igreja Mas eram três galpões só Aí o primeiro Vai ter mais de dez galpões Aqui o profetivo Eu falei Amém Vem o outro agora É o profetivo Que vai ter banco Vinte e quatro horas Nós montamos Não tinha Amém É o profetivo Que vai ter restaurantes Muitos restaurantes Amém É o profetivo Que vai ter policiamento Porque não tem policiamento Aqui vai ter guarda municipal Vai ter policia Amém É o profetivo Que vai ter ponto de táxi Não tinha Uber Naquela época Amém Ponto de táxi Amém É o profetivo Que vai ter Muita gente Vindo de tudo Que é lugar Amém É o profetivo O último Eu profetivo Que os demônios Estão aqui Vão sair E a Praça 2 Vai ser conhecida Vai ser um lugar Revolucionário Amém Foi tão legal Final de semana Nós vamos lavar Praça 2 Com a língua Tá combinado? Tá combinado Aí eles vieram Eu falei Todo mundo traz Balde Sabão Em pó Vassoura E Balde Sabão Em pó E vassoura E eles não sabiam O que eu tava falando Mas crente apostólico É doido Meu irmão Não precisa saber Confiam E eles vieram E eu falei Maravilha Bota pro sabão Em pó Dentro do balde Aí cada um E é encheado Faz uma espuma Aí Pega a vassoura Peguei 4 adoradores Nós tínhamos Marca de aliança De madeira Que eu mandei fazer Vai na frente Com a arca 4 adoradores Levando uma arca Uma arca Em tamanho real Gigante Nós botamos A arca da aliança No meio da praça A praça 2 Ela tem um palco Ela é rodeada Dos comércios Ela tem um palco Aí nós botamos A arca Em cima Da praça Bem no meio E eu falei assim Agora nós vamos Lavar a praça Com a língua Como é que é isso Pastor Eu falei É muito simples Vocês vão jogar O sabão e a água No chão Enquanto vocês Estiverem esfregando A praça toda Cada cantinho Da praça Vocês vão estar Orando em língua Lavando a praça Com a língua Irmãos Nós ficamos lá Quase 3 horas O pessoal passava De ônibus Com o olho Regalado De noite E a gente Lavamos a praça Toda com a língua Verdade Ficou tudo limpinho Na semana seguinte Eu contratei Eu falei Eu preciso agora De um adorador Pra poder fazer Um evento Aqui na praça Pra atrair As multidões Quem eu vou trazer Aí Deus falou assim Você tem que trazer Alguém que fala A linguagem do povo Eu falei assim Já sei quem Fiz contato Achei Inclusive vou ver Se eu passar live Com ele Me lembra Adriano gosta Do meu funk Estava na época O Adriano gosta Do meu funk Eu fiz contato O Adriano Você vem aqui Dois Ele chuta Aquela aço Não Ele vem O Adriano Ele é muito bom Ele cantava O funk Gosto E ele tem Dois dançarinos Ele ficava Fazendo as doideiras Dele cantando E o povo chegando Depois eu botei Um satanista Pra fazer O ex-satanista Pra contar O testemunho O cara era Ex-ator pornográfico Ex-satanista Ele contou O testemunho Nós ganhamos Umas alminhas Ali Não foi muita não Sim Mas Sim Aconteceu Vai na praça Eu queria que o Alcice Estivesse aqui agora Vai na praça Dois hoje Sim Vai na praça Dois hoje Meu irmão É tanto Comércio É tanta gente É tanto Restaurante É tanto banco 24 horas É tanto policiamento É tanto Tudo que você pode imaginar É briga Outra coisa Ninguém fazia culto Naquela praça Naquele dia Passaram a fazer Passaram a fazer As igrejas Passaram a fazer Cultos lá Na praça E até a Fernanda Brum gravou Um DVD lá Que foi o Pavão Pavãozinho Lembra daquele DVD Pavão Pavãozinho Foi logo Que nós fizemos O ato profético Lá Lembra Que a Fernanda Brum Fez aquele DVD Com o Afrolata Lá do Afronreg Pavão Pavãozinho Que vinha Na central Do Brasil Pavão Pavãozinho Não vinha Outro Isso foi Eu não conheço A Fernanda Brum Deus abriu Um portal Ficou tão difícil Usar aquela praça Para fazer evangelismo As igrejas todas Ficaram brigando Com fazer evangelismo Ali Porque o portal Se deixou Verdade Verdade E Deus nos galardoou Porque dali Nós conseguimos mudar Para um prédio maior Bem ali Logo depois Ficamos Sim Com o vidro É né E depois Nós mudamos Para Terezópolis Aí acabou Nosso ministério ali Mas gente O que eu estou contando Para vocês A loucura Profética Precisa fazer parte Da sua vida Se você quiser Sair Das garras Da religiosidade Das garras Da religiosidade A loucura espiritual Não estou falando Dessa loucura religiosa Porque a loucura religiosa Tem um doido Aí que tem um doido Esse cara é doido Mano Esse cara está Está pirado O que ele está falando Não tem coisa com coisa Eu estava vendo Até tem um memezinho No Instagram Do cara que dá Um grito do nada Dá um tapa no púlpito Quebra o púlpito No dia da ceia Aleluia Quebra o púlpito Eu falei Não é essa loucura Que eu estou falando De quebrar púlpito Em dia de ceia De dar berro No ouvido Para os outros Não é disso Que eu estou falando Não De ficar rodopiando Igual um liquidificador Dentro da igreja Não Não tem sentido Eu estou falando Das loucuras proféticas Que trazem o reino De Deus Para a terra de verdade Então E salvam vidas Liberta pessoas Liberta cativos Sim Nós poderíamos Ficar contando Testemunho aqui A vida inteira Porque o que eu faço Minha vida é essa E éramos novinhos Éramos novinhos Na verdade Nós ainda somos jovens Mas Éramos muito mais jovens Nós éramos mais jovens Ainda do que somos hoje É Ela não aceita Que ela está quarentona Ela já é quarentona Aceito Ela está na idade Aceito Ela está na idade da loba Esse negócio de idade da loba Deixa eu abrir uma aspa aqui Rapidinho Não Rapidinho não Tu vai ficar aí Não pode não Falaram pra mim assim Quando tua mulher Fizer quarenta Vai vir a idade da loba Meu irmão Te prepara A idade da loba É o negócio da loba A loba A loba Eu fiquei esperando A tal da idade da loba Chegou a idade da loba Não mudou nada Irmão Eu falei Ué Tô pagando enganosa Vou processar as ideias ainda Por causa disso aí A loba Que loba Lobo Que papo doido Ó A Andréia Eu vou finalizar a live já Mas a Andréia Blanco A Andréia Blanco Está dizendo aqui Senti um pouco Dessa chapação No Profetic Day Foi um evento Que nós nos conhecemos aqui Que eu fiz lá em Terezópolis E a Andréia foi E foi forte Agora o nosso primeiro Profetic Day O Andréia Eu vou finalizar contando essa história aqui O meu primeiro Profetic Day Que eu fiz Que agora o próximo vai ser Firewalk Andando sobre o fogo Dançando no fogo Mas o nosso primeiro Profetic Day A gente fez tem uns Cinco anos atrás Ele teve tanta unção Tanta unção Tanta unção Mas foi um peso de glória tão grande Que no dia seguinte Que acabou o evento Foi o dia inteiro o evento Então o pessoal que veio de São Paulo Dormiu no hotel Para ir no dia seguinte embora E eles saíram de manhã cedinho De carro Uma caravana Para ir para São Paulo E no meio do caminho Eles pararam para almoçar Em Aparecida do Norte E Aparecida do Norte É um lugar de idolatria Terrível Da igreja de Aparecida Na direção de São Paulo Subindo do Rio Só que eles estavam com fome E outra coisa Eles saíram do Rio de Janeiro Falando em línguas Porque eles terminaram O Profetic Day de noite Falando em línguas E não conseguiram parar De falar em línguas Dormiram falando em línguas Acordaram falando em línguas E foram até São Paulo Falando em línguas Dirigiram o carro Falando em línguas Quando eles pararam Lá em Aparecida Eles não tinham muito raciocínio Eles estavam tomados pela glória E eles viram um restaurante Eles falaram Vamos entrar naquele restaurante Ali para comer Só que quando eles entraram No restaurante Era um corredor estreito Que passava E lá no final Tinha o galpão Do restaurante Só que esse corredor estreito Era cheio de imagem De Nossa Senhora de Aparecida De todo tipo Que se pode imaginar E eles disseram Que eles foram entrando No restaurante E as imagens foram caindo Uma por uma no chão Quebrando Treco 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 Ninguém fez nada Por quê? Porque eles não botaram a mão em nada Quebraram tudo Então Esse tipo de unção Que eu estou falando Eu tenho testemunhos Que eu não posso contar Para vocês ainda Mas um dia eu vou contar Mas a gente finaliza Então hoje assim Já falei bastante Livro da Via Apostólica Está aqui Se você quiser adquirir Mais uma vez Você pode pedir hoje Para mim Meu WhatsApp Está no link da Via Aí você vai comprar Mais espécie Para o Diabo E da Via Apostólica R$100 do kit Com os dois livros Eu boto no correio Amanhã já Se você preferir Os e-books São 11 e-books Incluindo Da Via Apostólica A cheirar o espírito Por trás da árvore O calendário de Deus Manual de batalha espiritual No casamento Manual de atos proféticos Manual de intercessão Manual de adoração profética O nome de Deus Onde eu explico Quem é Yeshua O verdadeiro nome de Deus E além desse livro Todos Tem um livro Meu novo livro Os 22 Portais O Aras Bates As 22 Letras Hebraicas Tá bom? Deixa eu só ler aqui O que que deixaram aqui A Helena botou Apóstolo Eu e minha irmã Fomos fazer uma acusada De avivamento Foi uma loucura Fiquei 3 dias Sem poder descer Pedir suspensão do trabalho Amém, gente? Então é isso aí Amanhã nós vamos falar Sobre o que? Deixa eu só deixar O spoiler aqui rapidinho Raíza Amanhã Amanhã vai ser loucura também Amanhã nós vamos falar Dos valentes na cara de leão E eu vou provar pra você Que a cabeça dele Se transformava em cabeça de leão É um dos capítulos Que eu mais gosto Ó Ela tá dizendo E pra vocês saberem Eu fiz um evento E eu pedi pra um pintor Pintar o meu rosto Enquanto eu pregava Olha o que que ele fez Então eu acredito Na noção da cara do leão Amanhã eu vou falar Sobre os valentes Na cara de leão E vai ser sobrenatural Mas antes Vai ser 18 horas Mas antes disso De 5 às 7 da manhã Aliás De 5 às 7 7 e meia da manhã Horário de Brasília Eu convido vocês A estarem orando em línguas Comigo Cada um na sua casa Vamos orar Se acorda Se compromete Todo mundo orando A gente troca uma ideia Pelo WhatsApp Abriu uma porta Eu tô orando aqui Eu também tô Vambora 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 Quando for 7 e meia Eu vou fazer Uma pequena live Todo dia eu tô fazendo De manhã As orações As orações Então Hoje eu falei Sobre a unção de Enoque E fiquei chapadão mesmo Todo mundo ficou E amanhã vai ser Forte demais também Tá bom? Gente Vamos pra cima Deus Dá uma palavra Pra esse povo aí Em nome de Jesus Tá travando Aqui pra mim Eu tô te ouvindo Do celular Então pessoal Só desejar Uma boa noite Que Deus abençoe vocês E até amanhã de manhã Tamo junto Tchau 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 Tchau